E a gente sempre teve muito essa comunicação, porque ele sempre pedia as coisas, ah, faz a chamada, ah, faz isso. É uma perda muito grande, porque ele era um professor muito bom. A escola onde o crime foi cometido já tem histórico de violência, segundo esta professora. O Céu Azul é uma escola com limitações, a recorrência, a desorganização, sempre foi o perfil dessa escola. Quando nós somos selecionados para trabalhar, a gente seleciona as escolas pelo perfil de andamento, com a resposta que ela dá em números. E são escolhidos esses professores para trabalhar. Então eu vinha três vezes por semana por causa do perfil dela. É uma escola de alerta. De acordo com esta outra professora, as ameaças a professores nas escolas do entorno são bem frequentes. Respeito! É isso aí, né? Respeito. E uma coisa que chama a atenção é que os colegas dele disseram que ele sempre foi muito quieto, calado. Eu vou conversar agora com a Bruna Tomazetti, que já está aqui, psicóloga. Tudo bem? Olá! Prazer receber você aqui. Infelizmente, sempre que acontece coisa ruim, a gente tem que refletir sobre isso, né? A primeira pergunta que eu faço para a Bruna já está relacionada a isso. De um lado, um adolescente quieto, na dele. Do outro, o mesmo adolescente que contou para a polícia que ficou muito nervoso quando ouviu do coordenador que seria transferido. Isso é possível ter esses dois temperamentos na mesma pessoa, Bruna? Sim, é possível. Tudo dentro de um ser humano é possível. Em mentes perigosas, a gente fica mais preocupada ainda com a situação. Felizmente, hoje, dia do trabalhador, estamos aqui vivenciando mais um luto por questões de morte em decorrência da violência dentro do nosso estado de Goiás, que hoje vem ranqueando o país ao nível de violência. Isso nos assusta e muito poder falar e trazer essas reflexões. Então, esse comportamento, eu diria, ele é parte da complexidade do que tudo está inserido. Então, nós temos aqui dentro uma pessoa com essa vulnerabilidade emocional, com essa cognição, que não sabe que momento afetivo, que momento racional. Nós temos essa relação da família, que também não sabemos se foi uma família de desleixo, se foi uma família que teve um cuidado emocional ou não. Então, nós não vamos julgar porque nós não entendemos a contextualização. De uma escola que já é referência em violência, de um estado que tendencia a cada vez mais crescer ao nível desta violência exacerbada. Então, Natália, é muito complexo falar da violência e eu diria, precisamos unir forças para que a gente possa diminuir esses comportamentos assassinos que nós estamos tendo dentro do nosso estado. Então, é muito complexo. E aí, quando você fala de unir forças, eu entendo também que entra, claro, o papel da família e tudo, mas da escola também. Nesse caso, ele teve ali uma pequena discussão com a professora, que levou o caso, o assunto, a coordenação, e o coordenador chegou nele e falou, ah, vou te transferir de escola. Será que essa seria a saída? Depende ali realmente do que aconteceu. Esse histórico de problemas ali na escola já fez o coordenador pensar assim. Você acha que essa foi a melhor decisão? Ele vai transferir o aluno, ou seja, tirar esse problema daqui? Ele, como liderança no momento, eu acredito, foi o contexto que ele tinha para resolver. Eu acredito que seja a melhor condição para aquele momento. E eu penso o seguinte, tem pessoas que não têm condições ou não conseguem lidar com frustrações, que são os nãos que a vida nos traz, e ela nos traz muitos nãos. E não preparar esse cidadão para uma situação como essa, e a gente vê, dentro da escola, mata-se-morre, onde deveria ser o contrário, onde deveria ter um processo de organização de vidas, pessoas pensantes, para melhorar a condição social de cidadania, nós estamos vendo o contrário disso. Então, essa liderança, eu acredito que ela fez o que ela deu conta. Infelizmente, pagando com a própria vida e deixando aí dois filhos. Bom, falamos da escola, vamos falar agora, então, da família. A gente sabe que a família tem um papel importantíssimo na vida de uma criança, de um adolescente, nessa idade de 17 anos, está naquela transição difícil, né? Saber o que quer fazer, o que quer dar vida, enfim. Às vezes, quando a escola não ajuda, fica mais difícil ainda. A gente pode afirmar que a culpa é sempre da família ou não? Vai do jovem também, do adolescente, da criança? Excelente pergunta. Isso faz a gente pensar e refletir como cidadão. Existe uma referência familiar que é a nossa educação informal, aquela que nós aprendemos o certo e o errado, o que nós vamos fazer com as nossas vidas. De repente, nos deparamos com a escola, que é a educação formal, que é dada ao cidadão. E, de repente, tantos transtornos acontecendo. Porque existe um quesito também da personalidade do indivíduo. Então, imagine, uma resposta dessa é muito complexa na sua condição. E eu diria, Natália, nós que, e eu estou apoiando vocês aqui, excelente o trabalho que o Cidade Alerta vem fazendo de psicoeducação, que é orientar a sociedade o que precisa ser feito. E eu estava lendo a respeito desse caso, e eu vi que a Secretaria de Educação do nosso Estado deu três dias de luto. Excelente. Para todas as escolas da região, né? Só que eu penso o seguinte, o luto não vai fazer com que os outros casos não parem de acontecer. Então, eu penso, precisamos de uma equipe multidisciplinar o quanto antes para trabalhos de equipe, em várias ações. Escola, família, professores, lideranças, e trabalhar essa complexidade na qual nós estamos envolvidos. Você sabe, Bruna, que uma das professoras aí na reportagem perguntou, né? E a família do coordenador, como é que fica? Porque ele é casado. Exato.